Gente, eu acho que eu tô partindo, hein? O bolo? Américo, me traz um pedaço, por favor. Não, eu tô partindo dessa pra melhor. Ô, pai, de lá, me traz um presente, por favor. Que presente? A lavanderia tá vazia, não tem dinheiro, gente. Obrigado, Américo, Mugabão, pra eu conversar só isso com a minha sotua. Ô, Luciana, você é enfermeira, me dá uma ajuda, eu tô passando mal. O que foi, Américo? Eu tô passando sem ar, Luciana. Ah, para de palhaçada. Luciana, por favor, Luciana. Eu tô passando mal, Luciana. Eu tô de inférias. Eu tô de inférias. Ah, muito dramático. Vamos embora, filha. Eu, hein, palhaçada. Ô, Miguel, eu tô precisando de ajuda. Você vai ficar filmando o tempo inteiro. Tô precisando de ajuda. Ô, para de ficar fazendo drama, pai. Esse piripaque vai bombar, eu tenho certeza, viu? Ah, caramba. Que saco. Tu não tem que filmar, eu resolvendo as coisas aqui dentro de casa. Não, apanhoca, o bom da minha dinda estar viajando é isso. Que aqui tá tudo mais tranquilo, entendeu? Ninguém manda no Crisinho e eu sou o chefe, né? Cris. Oi. A Doralice, quando viaja, eu sou o chefe. Tá bom, meu padrinho. Finge nessa aí. Acredita nessa que eu acredito na minha. Cristóvão. Você me chamou de quê? Cristóvão. Américo, olha como é que são as coisas, né? Dê poder ao homem e verás o que se tornarás. Eu me tornarei desempregado e você junto. Tá arrepreendido. E não me diz, não me fala isso não. Porque eu ainda tô pagando coisas da segunda temporada. Érico, ó. É, vai pagar muito, entendeu? Porque despencou a clientela da lavanderia, cara. E se falir, nós estamos no olho da rua, hein? Mas será que a gente fez alguma coisa pra tatu das moscas assim? Será que a culpa é nossa? Não, a gente não fez nada. Tô sentindo o cheiro de alguma coisa queimando. É você? Qual foi, né? Tá maluco? Você é teu amigo, pô. Ô, pai. Ai, caralho, chega devagar. O seu vídeo viralizou. Tá todo mundo falando do dono de casa da lavanderia do Bixiga, cara. Então quer dizer que eu tô passando vergonha na internet, é isso? No débito e no crédito. Parabéns. Américo, o seu viral, inclusive, trouxe um monte de seguidor aqui pra lavanderia. Eu acho que a gente pode aproveitar e fazer mais vídeos pra aproveitar essa mídia espontânea. Aproveitar o mico espontâneo, né? O meu pode pagar no Pix, tranquilo que eu passo esse mico. É, mas eu prefiro passar a minha roupa aqui. Ô, pai, olha só, é muito importante pra um criador de memes como eu, iniciante, ter esses dois caras com esse potencial. Potencial de sucesso? Não, de fracasso. Olha, pega essa roupa suja e vamos pra sala. Tá bom, Miguel, mas olha só, você tem que me explicar direito, porque cada temporada você tá com um assunto diferente. A gente não consegue acompanhar. Eu vou te falar de um jeito tranquilo, é só você falar de um jeito natural. Não, natural não. Seja diferente. Não seja você, nunca, nunca. Seja outra pessoa. Vamos fazer um teste, tá bom? Tá bom, vai. Um, dois, três e ação. Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Américo. Aqui, a nossa lavanderia gloriosa, bexiga, tá esperando você. Vem, 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 vem. O que foi? Ô, pelo amor de Deus, você quer que o povo siga você ou fuja de você? É, pai, tá meio careta. Tá careta. Deixa que no áudio eu garanto. Vai, vai, vai. Garante o quê? A vergonha, né? Ai, vai, vai, vai. Começa aí. Ação. Fala, pessoal. Beleza? Aqui é o Cris. Sim, Cristóvão pra Áus Íntimos. Pessoal, eu tô aqui na lavanderia. Na lavanderia do... Bexiga. Quase esqueceu. Esqueceu. E eu tô aqui com o meu amigo Américo. Né, Américo, meu parça? Fala aí. Olá, pessoal. Vem, 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 vem. Não quero ninguém falando mal do Américo, viu? Ele é seio um pouquinho. Tem problema no menisco? Com certeza. Ele é todo... E burro. Hum, não entendi nada. Mas é um homem bom. Assusta no escuro, mas depois que você acende a luz, você pode saber que você pode amar um homem desse. E, pessoal, olha só. Tá na hora de vocês aprenderem a separar a roupa por cores. Por exemplo, essa roupa verde aqui, ó. Aqui, ó. Ô, Cris, o que é isso? Olha, eu tô fazendo a máquina trabalhando, a roupa batendo de um lado pro outro.